Mas olha essa visão rapaziada, pega essa visão aqui ó, nossa é muito bonito né, tem uma cidade ali, top demais né. Mas não é isso que eu vim falar no vídeo não rapaziada, vou trazer uma dica aí que eu aprendi agora a pouco galera. Eu acho que vocês já devem saber né, mas pode ser que tem uma galera aí que começou agora o jogo. Não sabe mano, que essas pedras aqui rapaziada ó. É, não dizia antigamente tinha como você fabricar faca juntando duas pedras rapaziada. E recentemente os cara trouxe de volta mano, essa atualização aí que saiu agora. E eu não sabia mano, ficava procurando faca aí que nem besta. Sendo que se eu procurasse duas pedras eu já conseguia fazer mano, uma faca. E é brincadeira isso né. E os cara tinha tirado, mas agora voltou mano. Olha aqui ó, só combinar galera ó. Crafitar já uma faca. Uma faca de pedra né. Ela tem vida pouca né, no caso. Mas já dá pra gente, ó. Serve pra cortar várias coisas galera. Uma carne aí de um animal que você matar. Ó, até precisa tirar uma casca aqui e fazer fogueiro alguma coisa. Eu achei top mano, os cara tem trazido isso aqui de volta. Bem legal. Ó, dá pra abrir lata também. Às vezes a gente fica se matando atrás de faca e não acha aí ó. É uma boa dica aí pra quem tá nascendo peladinho. E eu não sabia mano, esses dias eu tava sofrendo aí atrás de uma faca. Se eu soubesse que isso aqui dava pra fazer faca né, as pedras eu não... Às vezes eu não morria tanto. E pra vocês estarem achando as pedras galera, é nessas trilhas. Vocês podem estar procurando nas trilhas. Ou no... Nas ferrovias. Nas ferrovias de trem também tem. Tem essas pedras aqui ó. É, vocês conseguem tá... Craftando bastante de faca né. Faca improvisada. E a outra dica rapaziada. Eu vou aproveitar também. É granada mano. Ó isso aqui. Você desarma ela ó. Antigamente você já tinha que jogar. Você tinha o que? Cinco segundos. Seis segundos, não sei. Pra você jogar. Agora você pode tá andando ó. De boa. Aí ela só vai explodir se você jogar no chão. Ou atirar ela longe né. E também tem... Dá pra você armar ela de volta galera ó. Dá um clique aqui. Você arma ela de volta. Caraca mano. Eu não sabia disso ó. Me descobri agora. Pô. Fiquei um tempo sem jogar The Easy mano. Mas... Pelo menos os caras trouxeram umas coisas novas pro jogo. Aí fica essa dica aí pra vocês aí rapaziada. Agora a granada também dá pra... Desarmar e armar ela de volta. Só não pode soltar no chão tá. Soltar no chão ela explode. Aí fica essa dica aí pra vocês aí. Principalmente pra quem tá começando rapaziada. É isso aí mano. Tamo junto. Se inscreve no canal aí galera. Quem não é inscrito. Dá uma força aí no like aí pra tá ajudando. E... Fui rapaziada.